Resolvendo três problemas numa paulada só, lá na Irlanda, do outro lado do mundo, gente. Longe pra caramba, né? Não é bem do outro lado do mundo, mas vamos lá, o que que é, o que que aconteceu? A cliente me procurou pra uma mentoria, cabelo sem forma. Cabelo não tinha muita identidade, não era cacheado, mas também, depois que lavava, ficava bonito com cacho, mas logo o cacho já saía e não ficava definido. Aí eu falei pra ela, minha amiga, você precisa fazer uma fitagem. Aí ela falou, mas tem um problema, eu moro na Irlanda, eu não consigo comprar os produtos que você indica aí no Brasil. Aí eu disse pra ela, mas eu indico produtos que você encontra no mundo inteiro. E qual é a linha que eu indiquei pra ela? Eu vou mostrar, não tem segredo. Eu indiquei a linha Cure Expression. Na verdade eu dei duas opções pra ela, ou a linha Cure Expression, que você encontra no mundo inteiro, ou a linha Cure Manifesto, da Kerastase, que você também encontra no mundo todo, pra cabelo cacheado. Porém eu disse pra ela, o pulo do gato é a finalização. Se você usar essa linha e não fizer uma boa fitagem com creme de pentear, não vai dar certo. E aí gente, olha isso. A família toda entrou na festa, tá aqui ó, Cure Expression. Eles todos ó, ela e os filhos fizeram fitagem. Todo mundo com o cacho perfeito. A fitagem é o pulo do gato, é o segredo. Você pode fazer a fitagem, isso aqui que ela tá segurando é a mousse, né? Que deixa mais definidinho, mais durinho o cabelo. Excelente, maravilhoso também. Você pode fazer a fitagem com o creme de pentear, deixar bem definido, e não usar nada. Você pode fazer a fitagem e depois usar um pouquinho dessa mousse pra dar uma definida e deixar mais durinho, mais, mais, durar mais tempo, né? Ou você pode usar só a mousse. Depende do seu gosto, depende do seu bolso, depende daquilo que você quer experimentar. Super beijo pra família toda na Irlanda, que veio fazer mentoria comigo. A mãe veio fazer mentoria muito esperta, veio fazer mentoria e resolveu o problema da família inteira. Tá todo mundo cacheado agora. Beijão. E se você quiser fazer uma mentoria personalizada comigo, em qualquer lugar do mundo ou no Brasil, né? É por WhatsApp. Você me chama no WhatsApp, o link tá lá na bio, te passo os valores. E resolva o seu problema pra sempre, pra sempre. E se você quiser, 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 Obrigado.